Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, para quem não acompanha aí o TikTok ou os shorts que eu posto aqui no Twitter, ontem eu divulguei uma informação que foi divulgada pelos desenvolvedores do Forza Motorsport falando sobre o Update 6. Nem chegou o Update 5 ainda e eles já estão adiantando aí os próximos Updates, assim como fizeram com o novo circuito de Green Hell, que ainda não chegou, mas que muitos jogadores estão com ótimas expectativas. Pois é, no dia 7 de fevereiro de 2024, os desenvolvedores trouxeram uma notícia aí que vai animar muitos jogadores aí, principalmente para voltar para o Forza Motorsport, é a respeito do upload dos carros. Em primeiro lugar, os desenvolvedores vão remover o bloqueio de peças nos carros, ou seja, você vai poder colocar qualquer peça em seu carro, mesmo que ele esteja no nível 1. Só dos desenvolvedores fazerem essa mudança, já melhorou muita coisa. Por quê? Vamos imaginar que você pega um carrinho velho aí que tem uma transmissão muito ruim. Hoje, se você for colocar uma transmissão de corrida em um carro, para ele melhorar a troca de marcha, você tem que chegar no Level 6. E depois que sair esse Update 6, todas as peças vão estar desbloqueadas. Você pode colocar qualquer peça que você quiser, na ordem que você quiser. Você só precisa ter CP. Não precisa do Level 50 para você trocar o motor do carro. No nível 1, você já pode trocar o motor do seu carro. Basta você ter CP suficiente. E a melhor parte desse Update 6, que vai chegar no mês que vem, é que a gente não vai precisar ficar dando voltas na pista, deixando o carro andando no modo automático, que muita gente fez isso, inclusive eu, para subir o level do carro para você desbloquear peças. Não precisa fazer isso mais. Com o próprio crédito do jogo, você vai poder comprar pontos para o seu carro, para você comprar peças. Os desenvolvedores estão testando uma proporção de 4.500 créditos para cada 500 pontos. Ou seja, mais ou menos 100 mil de créditos do jogo, você consegue comprar todas as peças para um carro. Lembrando que para quem gosta do sistema antigo de upar carro, vai permanecer ainda. Com aquela média de 2 a 3 horas para você levar o carro ao Level 50, que eu acho um absurdo. Lembrando que quando você leva um carro ao Level 50, você ganha 5% de desconto na marca. Se você levar 5 carros da mesma marca ao Level 50, o desconto aumenta para 25%. Os desenvolvedores estão fazendo o possível para essa atualização chegar no Update 6, que vai ser no mês de março. Comenta aí o que você acha dessas mudanças. Amigos, infelizmente os desenvolvedores não trouxeram para a gente a data do Update 5, que é para sair nesse mês de fevereiro. Mas pelo menos eles adiantaram algumas atualizações que vão chegar nesse Update 5, que deixou alguns jogadores empolgados, principalmente porque a gente vai ter o maior layout do circuito de Nuburgrim, mais conhecida como Inferno Verde. E eles também trouxeram para a gente uma lista de atualizações e de correções de bugs e de otimização para PC, porque tem jogadores aí que nem sequer conseguem abrir o jogo. E eu destaquei algumas que eu achei mais interessante, mas a lista é grande, eu vou ver se eu deixo aí na descrição do vídeo para você dar uma olhada depois. Vamos ter correção de travamento do Forza Vista, mais correções no modo Replay, correções no modo Foto, vamos ter a opção de pular o treino no modo pré-corrida, e vão ter vários pontos de salvamento no modo Campanha, para que o jogador não perca o seu progresso. Vai corrigir o problema que está tendo no modo Multijogador Privado, onde o modo Anticolisão não está funcionando direito. Vamos ter muitas melhorias para quem joga no computador, onde o jogo vai utilizar melhor a GPU, correções para quem tem CPU integrado, corrigida a taxa de quadros errada, vai corrigir um problema que acontece muito comigo, eu não percebo diferença quando eu coloco o jogo no gráfico máximo ou mínimo, vai ser corrigido problemas de reflexo no carro, vai ter muita correção aí para quem joga no volante, correções gráficas, inteligência artificial, correções em alguns carros, em algumas pistas também, acessibilidade. Eu estou espiando o Twitter oficial do Forza todos os dias, o Discord também, infelizmente eles não divulgaram a data exata desse update 5, mas que a gente vai ter muita correção, a gente vai ter. Ainda não foi divulgada a lista de carro e nem os eventos que vão acontecer nesse novo update. Pelo menos uma coisa a gente tem certeza, esse ano esses desenvolvedores vão trabalhar muito, porque a comunidade no Discord e no fórum oficial está em cima dos desenvolvedores, e o ponto positivo é que os desenvolvedores estão fazendo o máximo possível para trazer essas atualizações para a gente, e eles estão adiantando as informações, mostrando que eles estão sim ouvindo o feedback dos jogadores. Mas na minha opinião, só a partir do update 6 que esse jogo vai começar de verdade. Mas agora eu quero saber a sua opinião, e se você quiser correr com a gente, o link da Twitch vai estar fixado aí nos comentários, espero que tenha gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.